Porque chegou a hora de conhecermos pessoalmente os vencedores do sorteio Pix Verde Amarelo da sexta-feira. Como é que funciona, Celso? De segunda a quinta, toda a programação faz o pré-sorteio. Aí a gente pega toda essa galera aí, joga lá no bololô, bololô, bololô e ó, vai sortear duas pessoas. Uma é os nossos ouvintes barra telespectadores. Outra são os clientes das empresas participantes que acreditam nesta promoção, não é mesmo? Isso mesmo, Israel. Pois, por favor, faça as honras da casa. Ah, tudo bem. Depois dos participantes que participaram aí da promoção, tem também a galera que compra nas empresas. Continua. Ah, achei que você ia falar uma coisa engraçadinha. A galera que compra nas empresas participantes. Então... Você viu? Outra. Galera que compra nas empresas participantes. Dá nada não, problema ouvido. Inclusive, a de sexta-feira já está aqui, viu? Que é a Arismara, pode vir aqui, Arismara. Vem pra cá, Arismara. E a Fábia. Alice, vem com a mamãe. Alice também, Alice. Vem pra cá. Arismara. Essa é a Arismara e essa é a Fábia. E essa aqui é a Alice. Olha, gente, a Alice que eu falei pra vocês. Olha que coisa mais linda. Dá um tchau, Alice. Dá um tchau. Dá um tchau. É, poucas amizades. Não está muito bem. Mas vamos lá. Ficou surpresa? Sim. Ficou sabendo como? Então, o meu esposo estava no serviço. Ó. Aí, trabalhando de empreiteiro. E os amigos dele, tudo escutando a Band. Aí, ó. Tá vendo? É isso. Band FM. E aí? Aí, escutando lá, tal. E daqui a pouco saiu, Alice, Mara, a opção de Araújo e tal. Você foi a ganhadora do verde e amarelo. Aí, ele ligou pra mim, eu falei, não acredito. Tem que acreditar. E hoje vai cair na conta bancária, ó, quantos? 500 reais. 500 reais. Você fez a compra em qual loja? Na Bambu. Olha aí, ele tá aqui do meu lado. Pode passar o microfone pra ela, por favor? É a Fábia. Olá, bom dia. Bom dia, Fábia. É importante ou não é importante fazer parte de uma super promoção como essa? Super importante e é uma satisfação enorme, né? Você ver que um cliente foi atendido, vai receber esse prêmio, enfim, é gratificante isso, com certeza. E também serve de um gás a mais pra incentivar as vendas. É isso aí, pessoal. Ó, então, comprem na Óticas Bambu, que a Ares Mara já garantiu o prêmio dela. Agora é hora de vocês garantirem o de vocês. E por falar em Óticas Bambu, ô, rapaz, tá quase dando adeus já, né? Tá precisando renovar, hein? Já faço a Fábia. Já faço o meu também, né? Tô vendo, vai que. Vai que. Vem no TVC, você também tem que fazer o Meijão TVC. É isso aí, aproveitar as promoções, hein, tá? Cheio de promoção, gente. E olha só, Ares Mara ganhou 500 reais, dá pra ir lá comprar outro presente. Com certeza, hein, Ares Mara. De repente... Oi, tudo bem? É brincadeira. Ó, já passa o endereço pra nós da Óticas Bambu aí, pra gente... É, isso aí, pessoal. Óticas Bambu, na rua João Carrato, 194 no centro, tá? João Carrato. Aguardo vocês por um cafezinho, conhecer as novidades. Muito bem, então. Tá vendo, gente? Basta acreditar nessa promoção, que vale a pena mesmo. Ganhou 500, e a bonita ali, ó, levou 200, ó. 200. Ó, levou assim, no bolso. Ganha 200 também, porque nós queremos também presentear também o nosso amigo vendedor, que tá ali todo dia, corpo a corpo, tete a tete, com os clientes. Muito bem, meninas, parabéns. Muito obrigada. Faça um bom uso desse dinheiro. Alice. Tchau, Alice. Chegou na hora certa, a Alice foi para o país de duas crianças dela. Ai, ó, olha. E já avisa da promoção de duas crianças? Sim, já vou. Olha, mas Alice tem 4 aninhos, nosso diretor podia liberar, né? Nosso diretor podia liberar. Tá bom, beleza. Meninas, obrigado, uma ótima semana. Faça bom uso desse dinheiro, tá bom? Tá bom.